Olá amigos, muito bom dia a todos. Se estou aqui no AgroLink News, manhã de sexta-feira, hoje dia 15 de outubro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos trazer uma excelente notícia do agronegócio brasileiro. É que o valor bruto da produção agropecuária vai superar a marca de um trilhão de reais. Vamos também trazer as últimas informações relativas à cultura da cana, destaque para a expansão do agro brasileiro no mercado internacional. Vamos também atualizar a previsão do tempo, os indicadores econômicos e trazer os destaques do portal AgroLink. Nós estamos no ar com a força da BASF, portanto, proteja o seu legado. O herbicida finale da BASF faz a secação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Eu trago aqui os principais destaques desta sexta-feira. É notícia no AgroLink que no Rio Grande do Sul, o plantio do milho já chega a 65%. O tempo favorável contribuiu para a ampliação do plantio nas lavouras gaúchas. O Brasil também vai ter o primeiro drone 100% conectado à tecnologia 5G. No mercado internacional, a China aumenta o incentivo para expandir a cultura do trigo. Estas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. O valor bruto da produção agropecuária deve bater a casa de um trilhão de reais. A movimentação do mercado agropecuário foi conferida de perto pela repórter Elisa Malischewski. Muito bom dia, Elisa. Olá, Rivas. Bom dia. O valor bruto da produção agropecuária terá um crescimento de 10% em relação a 2020. A projeção com base nos números de setembro é de que o valor deste ano seja de 1 trilhão e 103 milhões de reais. No ano passado, o VBP total foi de 1 trilhão. Com um crescimento de 12% das lavouras brasileiras, o setor representa quase 70% do índice. A pecuária também teve um crescimento, embora mais tímido. Com um aumento de pouco mais de 6%, o setor representa 30% de todas as riquezas produzidas pelo agronegócio brasileiro. Três produções atingiram recordes em uma série de 32 anos. São eles algodão, milho, soja e trigo, que alcançaram valores históricos. Já na pecuária, a produção de carne bovina e de frango foram os destaques. Os números completos você encontra no site agrolinque.com.br. Eu volto com você, Rivas. Muito obrigado pelas informações e já que nós falamos sobre a economia que vem do campo, nós abrimos espaço agora para tratar sobre as relações do agro brasileiro. Para começar, a gente fala sobre o nosso principal parceiro comercial, a China. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da reunião do Conselho Empresarial Brasil-China e, neste encontro, ela defendeu que as pautas de sustentabilidade e também envolvendo a tecnologia sejam a base da relação dos dois países, como nos conta o repórter Sérgio Pastor. Ao participar de evento do Conselho Empresarial Brasil-China nesta quinta-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que a sustentabilidade e a tecnologia devem ser as bases para o contínuo desenvolvimento da relação entre os dois países. De acordo com a ministra, esses temas já vêm tendo destaque no diálogo bilateral. Temos todas as condições para continuar aumentando nossa produtividade com a difusão de novas tecnologias, aproximando cada vez mais o produtor das necessidades do mercado internacional e fortalecendo nosso compromisso com o crescimento econômico, a inclusão social e a conservação ambiental. E a China, muito mais do que um mercado, é um parceiro fundamental nesse processo. Tereza Cristina garantiu que o Brasil continuará empreendendo esforços para que a sustentabilidade e a tecnologia continuem a ser vetores do desenvolvimento do agronegócio brasileiro e do relacionamento com os parceiros, em particular com a China. A ministra também ressaltou a confiança na China na produção brasileira. Confiança continuada da China na produção brasileira nos dá a certeza de que estamos trilhando o caminho certo. Seguiremos garantindo a entrega perene de produtos de qualidade com inocuidade e sustentabilidade, em escala suficiente para contribuir com a segurança alimentar chinesa. Durante o evento, foi lançado o documento Sustentabilidade e Tecnologia como bases para a cooperação Brasil-China, com 11 propostas do Conselho Empresarial Brasil-China para a relação bilateral. De Brasília, Sérgio Pastor. E ainda falando sobre as relações internacionais, a gente destaca que o Brasil quer levar a experiência do agro-nacional para a África. Mais detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Importador de alimentos na década de 1970, o Brasil é hoje uma potência agrícola mundial. Responsável por quase metade das exportações do país, o agronegócio brasileiro tem atraído as atenções do continente africano. Nesta quarta-feira, representantes de vários países africanos e autoridades brasileiras se reuniram no Ministério das Relações Exteriores para discutir novos modelos de parcerias entre os países. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, a revolução agrícola no Brasil, aliada à sustentabilidade, pode ser um caminho para combater a fome e reduzir as desigualdades sociais. Queremos e buscaremos dar nosso aporte dentro de nossas possibilidades para que os países africanos venham a tornar-se também exportadores líquidos dos mais diversos gêneros alimentícios. A África já é o principal parceiro da cooperação internacional do Brasil. Atualmente, há 32 acordos com países do continente e cerca de 80 projetos em andamento. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, desde 2 mil, mais de 700 projetos de cooperação técnica em diversos países africanos foram executados, com destaque para as áreas de saúde, agricultura e pecuária. Em agosto deste ano, o governo brasileiro já havia lançado um projeto para combater a insegurança alimentar na Namíbia. A iniciativa vai apoiar o desenvolvimento de hortas comunitárias na região. A doação humanitária brasileira soma-se ao apoio contínuo do Brasil, aos esforços daquele país para a superação da insegurança alimentar crônica, verificada nos últimos cinco anos, agravada pelas recorrentes secas e pela pandemia da Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha. Muito obrigado pelas informações. E agora, vamos saber como fica o tempo. Manhã de sexta-feira, vamos também projetar o final de semana. Do portal AgroLink barra Agrotempo, a previsão completa. Com Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Neste final de semana, temos a atuação bastante significativa das chuvas sobre o país. Devido ao avanço de uma frente fria. E até o domingo, temos a configuração de um corredor de umidade desde a região norte até a costa do sudeste. Especificamente para esta sexta-feira, as chuvas serão bastante intensas devido à atuação dessa frente fria e também de áreas de baixa pressão, que serão alimentadas com umidade amazônica carregada pelos jatos de baixos níveis e dará origem a fortes temporais. Os modelos matemáticos estão sinalizando de forma similar para as áreas onde podemos ter essas chuvas intensas, e é uma área bastante ampla, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sul de Minas Gerais. O índice que mede o potencial para granizo está indicando valores expressivos. No noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, alguns pontos do interior de São Paulo e noroeste do Rio Grande do Sul. Bom, sobre os valores dessas chuvas, podemos ter várias localidades registrando acumulados superiores aos 50 milímetros nessas áreas, e o modelo COSMO, mantido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, projeta acumulados superiores aos 100 milímetros no sul de Minas Gerais e pontualmente no oeste do Rio Grande do Sul. Mas o sul de São Paulo, oeste catarinense e sudoeste do Paraná poderá ter registro próximos dos 80 milímetros nesta sexta-feira. No sábado, a frente fria avança, as chuvas perdem intensidade, mas ganham abrangência, formando aquele corredor de umidade entre a região norte e costa do sudeste. As chuvas avançam sobre o norte do Mato Grosso, norte do Goiás e norte de Minas Gerais. E também podemos ter algum episódio expressivo no sul de Goiás. No domingo, esse corredor de umidade fica estacionado na faixa mais central do Brasil e as chuvas ganham mais abrangência na região norte. Já na região sul, um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, vai promover o retorno da chuva sobre o Paraná e Santa Catarina. Mas assim, Lucas, este cenário de primavera é bastante dinâmico porque nós ainda temos uma diferença de temperatura mais pronunciada entre o norte e o sul do país, temos também uma maior quantidade de umidade na atmosfera e podemos dizer que a intensidade das chuvas são influenciadas por estes dois fatores, o que aumenta em mais um grau de complexidade a previsão. Fazendo um fechamento, neste final de semana as chuvas serão bem distribuídas e poderão provocar episódios de tempo severo em algumas localidades do centro-sul do país. Fico por aqui e lembrando, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Barra Agrotempo. Volto contigo aí no estúdio e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações e um ótimo final de semana. Antes de encerrarmos o programa de hoje, eu destaco que caiu o processamento de cana-de-açúcar no ciclo 21-22. A redução acumulada da moagem foi de quase 7%. Neste ano foram processados pouco mais de 460 milhões de toneladas de cana em todo o Brasil. A queda no processamento é consequência direta da redução da oferta. Nós seguiremos, claro, acompanhando os resultados deste importante setor do agro para trazer mais novidades para os nossos ouvintes. Fechando o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Fechando a semana, saca de 60 quilos é cotada a R$ 167,50 em passo fundo no Rio Grande do Sul. Mesmo indicador para Cascavel no Paraná. Em Rononópolis, no Mato Grosso, R$ 163,00. Este é o preço da soja. Em Rio Verde e Goiás, R$ 160,00. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma excelente sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. E na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E na segunda, nós vamos ficando por aqui.